O policiamento ostensivo da Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça que circulava tranquilamente pelo bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares. O repórter Miguel Brás apurou as informações com os militares e traz pra gente todos os detalhes segundo o boletim de ocorrência. Miguel, boa noite pra você. Saulo, ótima noite pra você e a todos que estão conosco assistindo a esta edição. Olha só, a prisão do homem de 34 anos foi resultado da Operação Mateus 59, que constantemente é realizada aqui em Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou despistar a polícia. Isso porque quando ele viu os militares, ele apertou os passos e mudou o rumo da direção, mas ele acabou sendo abordado e preso. A polícia militar fez uma consulta no sistema informatizado e descobriu que contra ele havia um mandado de prisão. O cabo da polícia militar, Marcelo Jorge, está conosco para falar desta ocorrência. Ok Miguel, obrigado pelas suas informações.